Caminhoneiros de todo o país têm realizado manifestações contra o aumento do diesel aqui na nossa região. Bom, aqui na nossa região, como a gente vem mostrado, eles têm promovido paralisações pacíficas, principalmente na BR-153. E neste momento, em cidades como Bálsamo e José Bonifácio, está tendo mobilização da categoria. Por enquanto, nenhum trecho foi interditado, mas a Justiça já concedeu uma liminar proibindo o bloqueio da pista. Bom, agora sim, nós conseguimos restabelecer a comunicação com a Joyce Cremonese, nossa repórter que fala ao vivo de Rio Preto. Joyce, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham. A decisão é de um juiz da comarca de José Bonifácio. A liminar determinou a proibição da aglomeração de pessoas e estacionamento de veículos, também no acostamento e nos canteiros laterais da BR-153. Isso ocorre justamente durante a paralisação dos caminhoneiros, que acontece em todo o país e também aqui na nossa região. A liminar também determinou que quem descumpri-la pode pagar multa de 20 mil reais por dia. E o juiz também pediu que a Polícia Rodoviária Federal acompanhe todo esse processo e faça o possível para que ela seja cumprida. Inclusive, nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal há pouco e eles estão enviando viaturas e policiais para negociarem com caminhoneiros que estão paralisados na BR-153, no trecho da cidade de José Bonifácio. Ontem, dezenas de caminhoneiros estiveram por lá também paralisados. E hoje, outra cidade aqui da nossa região, de São José do Rio Preto, é Bálsamo, que também nós identificamos alguns caminhoneiros que também paralisaram nesse trecho, participando aí de toda essa paralisação em todo o país. Tá certo, Joyce. Obrigada pelas informações.